O autor da defesa V da City desta semana já apareceu por aqui algumas vezes durante a temporada da LNF 2022. E no momento mais importante, ele volta a aparecer. Atlântico e Cascavel jogavam a partida de ida das semifinais. O Galo vencia por 1 a 0 e a Serpente tentava de tudo em busca de um empate. Foi aí que o João Paulo apareceu como um gato. Com todo o reflexo do mundo, ele voou lá no ângulo para pegar esse chutaço e ajudar o Atlântico a garantir a vitória e a vantagem para o jogo da volta. Por isso, ele vai levar o prêmio de defesa V da City da semana.